Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um adubo caseiro fantástico feito com as sementes da abóbora. A partir de hoje não jogue mais fora. Ela é um adubo maravilhoso para as plantas. Ela é rica em fósforo. O fósforo é muito importante para a frutificação das plantas e também para a floração. Ajuda a dar mais flores. E ela é rica também em magnésio, cálcio, potássio, enxofre, cobre, zinco, manganês e ferro. A forma da gente utilizar é assim. Então gente, eu coloquei as sementes para secarem na airfryer, mas pode ser no forno também. Eu coloquei a 180 graus, uns 15 minutinhos. Elas ficaram bem sequinhas e eu bati no liquidificador. Porque assim, pode secar no sol. Só que como o sol do inverno não é muito quente, então demora mais tempo para secar as sementes, que elas têm que estar secas para a gente poder bater no liquidificador. Aí ela tem que ficar assim, bem sequinha, ó. Assim, ó. Para virar um pozinho assim, né? Depois que a gente bata no liquidificador. Aí a gente já pode aplicar no solo. Então gente, vocês me desculpem o barulho aqui, os vizinhos aqui são muito barulhento. Então, aí a gente faz assim, a gente aplica uma colher, assim mais ou menos. Vou aplicar no meu pezinho de morango aqui, a quantidade de uma colher. Deu pouca, né? Porque eu só tinha uma metade de uma abóbora. Mas se vocês tiverem uma abóbora maior, aí vai dar para muito mais adubo. Aí na sequência, gente, a gente rega, né? Que aí a planta vai absorvendo aos poucos. É melhor assim, em pozinho, porque vai soltando aos poucos as vitaminas no solo, né? Então gente, eu espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês esse adubo. Faço na casa de vocês, que vocês vão gostar. E vocês vão ter um resultado maravilhoso, né? E muito obrigada, gente. E se vocês gostarem, dê um like. Se inscreva no meu canal, quem não for inscrito. Para quando eu fizer um novo vídeo, o YouTube notificar vocês. Muito obrigada, tchau, tchau.